Item 11, processo 48.500.786.2011.11. Pedido de reconsideração interposto pela empresa Santo Antônio Energia S.A. em face do despacho 4.824 de 2011, que decidiu sobre o pedido formulado pela empresa de não pagamento do encargo de uso do sistema de transmissão durante o período de operação em teste da usina hidrelétrica de Santo Antônio. O diretor relator, doutor Edvaldo Santana, informo que há pedido de sustentação oral. Eu não vou fazer a leitura completa nem do voto nem do relatório, apenas dos itens adicionais, tanto no relatório quanto na fundamentação, que passaram a fazer parte do documento após a retirada do processo de pauta. Mas dou de início já uma explicação geral. O caso específico é uma discussão já de seis, sete meses atrás, em que o consórcio Santo Antônio solicita um tratamento um pouco diferente no que diz respeito à aplicação da TUSTE, enquanto estivesse sendo utilizado um sistema provisório. A primeira solicitação era que fosse aplicada essa TUSTE apenas proporcional, no caso do período de teste, quando estivesse fazendo o teste, fosse aplicada uma TUSTE apenas quando a linha de transmissão já estivesse em operação comercial, aí seja a linha provisória ou a outra, depois fosse calculada uma TUSTE pró-rata. Bom, o certo é que esses pedidos, exceção do tratamento especial, para o caso de não aplicar qualquer TUSTE, quando a usina ou a linha estiver em teste, o resto a ANEL negou. E em 2010, isso foi uma decisão da qual o Julião foi relator, que aconteceu na 47ª reunião pública da diretoria. Mais atrás, ainda em 2010, a empresa tinha solicitado uma TUSTE diferente, que a ANEL recalculasse uma TUSTE para o período em que o sistema provisório estivesse sendo utilizado. Eu fui o relator desse caso lá atrás e neguei, e um dos fundamentos do meu voto para negar era que o atraso da linha definitiva era muito curto, no caso só de três meses, isso não justificaria calcular uma TUSTE diferenciada. Quando do pedido de reconsideração ao processo que foi relatado pelo doutor Julião, a empresa, além do pedido de reconsideração, incluiu novamente esse pedido lá de uma TUSTE diferenciada, enquanto estivesse sendo aplicado, utilizada a linha provisória. No voto, esse que preparei e discuti lá atrás, acatava esse pleito e determinava a SRT que recalculasse uma nova tarifa para esse caso. Na fase de discussão, o Julião levantou o problema de que esse novo pedido já teria, aí eu não me lembro se a palavra era prescrito, porque foi um pedido em 2010, já tinha sido deliberado, e o prazo já teria sendo vencido, não caberia o pedido. Como isso não foi objeto do parecer que pedia para a procuradoria lá atrás, então retirei o processo de pauta e no dia seguinte fiz um pedido de novo parecer para a procuradoria, que o fez. O parecer, o novo, é o de número 111, do dia 28 de 2 de 2012. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo doutor Gustavo Assis de Oliveira, representante da Santa Antônia Energia S.A. Excelentíssimo, senhor diretor-geral, na pessoa de quem cumprimento os demais diretores compõem o quórum para julgamento nessa assentada, senhor procurador-geral, senhor secretário-geral, senhoras e senhores da Santa Antônia, faz uso da tribuna para sustentar as razões de seu pedido de reconsideração. E, como muito bem colocado pelo eminente relator, o objeto do presente recurso pode ser dividido em duas etapas. A primeira, que se refere ao início de pagamento da TUS, já apenas a partir da operação comercial da usina. Esse primeiro objeto já foi exaurido por ocasião do julgamento anterior, de modo que a presença de tentação oral vai se focar exclusivamente no segundo objeto do recurso, que se refere especificamente em relação a uma possibilidade e a necessidade de se fixar uma TUS diversa daquela estabelecida na resolução 561, e específica para a situação de Santo Antônio, em que caracterizado? De um lado, a antecipação do cronograma, e antecipação essa viabilizada por meio de um arranjo provisório, que a conectará ao SIM por meio de um sistema de transmissão já existente, e, por outro lado, o atraso do sistema de transmissão definitivo projetado e considerado para estabelecimento da TUS de Santo Antônio por meio da resolução 561. Então, a presença de tentação oral se restringe a esse segundo ponto e vai focar nele. Após a reunião que foi interrompida, como muito bem colocado pelo eminente diretor, foi emitido o parecer da Procuradoria no sentido de que não haveria qualquer óbice processual para apreciação desse pedido, na medida em que não havia ou não há coincidência entre o que foi decidido lá atrás e o que está sendo decidido nessa oportunidade. Primeiro, pela falta de coincidência entre a causa de pedir, é um conceito jurídico, mas que revela que o que se decidiu lá atrás foi a ausência de cobertura do sistema de transmissão durante o período de três meses em virtude da antecipação. E o que se discute agora é atraso do sistema de transmissão pelo período adicional de dez meses, ou seja, o que se decidiu atrás é diferente do que se está decidindo nessa oportunidade, de modo que não há que se falar em coincidência de causa de pedir, portanto, óbice a apreciação da diretoria acerca de uma TUS específica para Santo Antônio em função dessa alteração do contexto fático. Então, superado esse óbice de natureza processual, ingressamos propriamente no mérito do pedido de Santo Antônio, que consiste especificamente em se estabelecer uma TUS adequada e proporcional, diversa daquela considerada na 561, para remunerar os ativos de transmissão que serão utilizados para o escoamento da energia. E por que esse pedido? Qual é o fundamento desse pedido? Nada mais é do que a conjugação de dois fatores, antecipação do cronograma de Santo Antônio e indisponibilidade do sistema de transmissão. Também foi suscitado naquela oportunidade a possibilidade de aplicação da resolução 561, em virtude da previsão nela estabelecida de que a TUS seria aplicável a partir do ano civil de 2012. Ocorre que a previsão lá estabelecida e a aplicação da resolução 561 tem, por óbvio, dois pressupostos básicos. O primeiro é que o sistema seja utilizado no período ou no ano civil de 2012. E a segunda, obviamente, é a própria utilização do sistema de transmissão. Ou seja, eu não tenho como remunerar um sistema de transmissão diverso daquele considerado pela resolução 561 com base ou remunerar aquele valor em um sistema de transmissão com características absolutamente diversas. E aí entramos no segundo ponto do recurso, que é admitindo a premissa considerada pelo eminente diretor, relator do despacho recorrido, no sentido de que o acesso de Santo Antônio deveria remunerar o sistema de transmissão, tanto pelo acesso efetivo quanto pela mera disponibilização, resta perquerir e avaliar como se dará essa remuneração, na medida em que aquele sistema ou aquele ativo de transmissão que foi quantificado, avaliado e que serviu de base para a composição da tarifa consagrada na resolução 561 não está em operação comercial. E essa utilização, esse acesso de Santo Antônio ao sistema integrado, se dará por meio de um sistema de transmissão com características absolutamente diversas e distintas daquele que foi considerado para fixação da TUSH. Com diferente ponto de conexão, diferente nível de tensão, diferentes níveis ou custos de operação e manutenção, com diferentes RAPs para o agente de transmissão. Então, as características técnicas que foram consideradas para fixação da TUSH de Santo Antônio são absolutamente diversas daquelas características técnicas do sistema de transmissão que será efetivamente utilizado para o escoamento da energia gerada pela usina. E é essa situação específica e peculiar que está não só a recomendar ou autorizar a fixação de uma TUSH específica que remunere adequadamente o sistema de transmissão, como também está a recomendar que seja assim feito. Porque, do contrário, se estará dando um sinal regulatório equivocado no sentido de que se estará impondo ao agente a remuneração do sistema de transmissão superior ao que está sendo disponibilizado, criando um artifício de arrecadação de receita de transmissão se é necessária ou correspondente RAP para o agente de transmissão, criando uma espécie de benefício ou subsídio indireto em detrimento da modicidade tarifária no longo prazo. Parecia que nós tivemos oportunidade de juntar aos autos que foi proferido pela professora Joíza Dutra, cujos predicados dispensam maiores comentários, respondeu à consulta de Santo Antônio a respeito dessa situação e trouxe de forma absolutamente cristalina e substanciosa razões de ordem técnica e econômica para o deferimento do pedido. Razões de ordem técnica na medida em que as instalações de transmissão utilizadas para escoamento da energia possuem características técnicas diversas daquelas que foram correlacionadas à TUSH fixada na resolução 561. Então, de pronto, nós temos diferenças das instalações ou diferenças das características técnicas das instalações quantificadas na resolução 561 e efetivamente utilizadas para escoamento da energia. E, de outro lado, nós temos os aspectos de ordem econômica que estão a justificar o tratamento específico para Santo Antônio, que seria o fato de o regulador ter oportunidade de recompor a estrutura ou o contexto fático que permeou a realização do leilão, que era permitir o conhecimento do conjunto de tarifas aplicáveis de modo a não precificar essa insegurança na tarifa. E isso já se reverteu em benefício aos consumidores por meio de uma tarifa inferior. E, por outro lado, a quebra desse contexto pela indisponibilidade da linha de transmissão estaria imputando um ônus de transmissão ao agente de geração. E o contexto regulatório vigente à época em que permeou o edital é que atraso de transmissão não onera o gerador e atraso do gerador não pode onerar os demais agentes de transmissão ou consumidor. Tanto é assim que, a partir da entrada em operação comercial, caso houvesse atraso, a TUSH seria recolhida retroativamente. Da mesma forma, o atraso da linha de transmissão não poderia onerar o agente. Então, a própria proposta desse parecer seria no sentido de se estabelecer essa recondução ao contexto que permeou a participação no leilão como forma de se permitir a adequada remuneração do sistema de transmissão sob pena de se remunerar a quem ou além desses valores e se criar uma modicidade tarifária artificial que no curto prazo implicaria num preço de energia menor, mas que no longo prazo implicaria em percepção do agente desse sinal regulatório equivocado e que poderia acarretar ofertas mais caras de energia no futuro e também reconduzir essa situação ou esse contexto que ensejou a participação no leilão como uma forma de aperfeiçoamento do sistema ou das normas regulatórias e não como um tratamento privilegiado ou antisonômico em relação à situação de Santo Antônio. É uma situação caracterizada e que merece um aperfeiçoamento regulatório no sentido de se dar o tratamento adequado. A aplicação da 561 não é, ou da tuxa estabilizada para os agentes de geração não é um princípio absoluto, tanto que após o término do ciclo tarifário a NEO pode perfeitamente fazer os ajustes para tornar aderente a remuneração do sistema de transmissão ao sistema que efetivamente está sendo disponibilizado. O que se verifica na hipótese dos autos é que essa constatação se deu antes do término do ciclo tarifário, ou seja, antes de se iniciar o recolhimento da tuxa está evidenciado que o sistema de transmissão não vai ser disponibilizado para o agente e a tarifa que está sendo imputada para a remuneração desse sistema é incompatível com o sistema que está sendo de fato utilizado. E todo o regulatório da NEO e legislação setorial trazem como princípio elementar de que a remuneração, a tarifa, deve guardar relação com o serviço que está sendo efetivamente prestado. E se aplicar a tuxa prevista na 561 para remunerar um sistema provisório que foi construído e está em operação por esforço da própria Santo Antônio para conectá-la ao SIM, no nível de tensão diverso daquele estabelecido na 561 ou previsto e quantificado na 561, não atende a norma do setor e implica num pagamento inadequado, desproporcional e cria toda sorte de estímulos equivocados ou de sinais regulatórios equivocados. Então, o presente pedido revela-se não só adequado e correto do ponto de vista técnico, como também recomendável e necessário do ponto de vista regulatório. Daí, por que, então, reforçando ou reiterando todos os argumentos que foram colocados e que foram apresentados pessoalmente para cada um dos senhores diretores, é que a Santo Antônio confia na procedência do seu recurso. Obrigado. Procuradoria. Na opinião da Procuradoria, houve uma alteração da situação fática devido aos atrasos na entrada e operação da transmissão que difere o pedido apreciado no processo 2007 do presente de forma que reitera o teor do parecer 111 de 2012 opinando pelo conhecimento do pleito ante a inexistência de preclusão ou coisa julgada administrativa em relação ao que foi decidido no processo de final 2777-2789 e no mérito, com base no artigo 13 da lei 8987-95 fundado em razões de ordem técnica e econômica entende a Procuradoria que a ANEL pode fixar e acolher o pleito do agente para fixação de uma TUSTE diferenciada. O voto é o mesmo proferido na reunião da diretoria do dia 7 de 2 de 2012 exceto quanto aos novos argumentos aqui do início desde o parágrafo até o 18 quanto à admissibilidade do pedido feito pela requerente em 14 de 4 de 2010 no âmbito do processo 48500-002777-2789 de que fosse calculada uma nova TUSTE para o período em que a UHE seria integrada ou sim a partir do sistema de transmissão provisório com grande parte dos investimentos feitos pela própria UHE os quatro últimos parágrafos dessa fundamentação também são novos para fazer referência à discussão do mérito pela PGE ou seja, eu vou ler a pena desse parágrafo até o 18, se eu não me engano e depois passo lá para o 50 e dou uma explicação geral quanto ao resto a dúvida quanto à admissibilidade reside no fato de que o pedido de 14 de 4 de 2010 já teria sido negado pela diretoria da ANEL conforme o despacho 1319-2010 e nesse contexto teria sido objeto de preclusão sobre isso, no dia seguinte a reunião da diretoria do dia 7 de 2 minha assessoria solicitou manifestação da Procuradoria que eu fiz pelo parecer 111-2012 para a Procuradoria o pedido formulado pela Santa Antônia Energia deve ser conhecido diante da inexistência de preclusão ou coisa julgada administrativa em face do que foi apreciado e julgado nos autos do processo a ilustrado Procuradoria, depois de referências, por exemplo ao Código de Processo Civil e a julgada de Tribunais Superiores analisa o caso concreto e destaca que o pedido da empresa feito em 14 de 4 de 2010 negado pela diretoria conforme o despacho 1319 previa a entrada de operação da LT Definitiva em 26 de 2 de 2012 na nova solicitação de 2 de 1 de 2012 realizada no âmbito do pedido de reconsideração agora julgado pressupõe um atraso maior ainda da LT Definitiva transcreva o parto do novo pedido como o fez também a Procuradoria Geral mas ainda que se conclua que o simples acesso ao sistema de transmissão qualquer que seja ele ensejaria o pagamento do encargo não há como se escapar da conclusão de que o valor deste encargo mereceria apuração específica na medida em que a integração da UHA a Santo Antônio ao sim se dará em razão do noticiado atrás na operação comercial da linha de transmissão por meio do arranjo provisório diferente do organizamento previsto e sem ônus para terceiros repitos que conectará a usina a instalações existentes não se podendo falar em aplicação da TURS prevista na resolução anel 561 de 2007 para a Procuradoria haveria um fato novo o maior atraso que altera o que se chama de tríplice identidade partes, pedido e causa de pedir uma vez que há uma alteração na causa de pedir e também no pedido observa-se que não estou falando em nome da Procuradoria não estou falando nesse momento que o pedido deve ser acolhido e sim que deve ser conhecido em razão de não ser possível se falar em coisa julgada administrativa e em preclusão quanto ao Instituto de Coisa Julgada Administrativa a Procuradoria também no parecer 111 destaca que, abro aspo, também não há que se falar na incidência de coisa julgada no caso em debate levando em consideração que tal Instituto não alcança os motivos postos na motivação de decisão com efeito somente o preceito concreto contido na parte dispositiva da decisão é que fica protegido pela autoridade da coisa julgada material e não o fundamento em que ela se apoia por força do disposto no artigo 469 do Código de Processo Civil está no item 22 do parecer sobre o mesmo tema escrevi o seguinte no meu voto da sessão do dia 7 de 2 de 2012 que, repito, abro aspo isso estava no meu voto já anterior e consta desse aqui e depois lá na frente o pleito da reclamada de maneira geral pode ser resumido em duas questões se a empresa antecipar a data da operação comercial em relação à LT definitiva qual custo deve pagar? a primeira pergunta foi objeto do pedido feito pela SAI em 14 de 4 de 2010 mas negado pela ANEL em processo que eu fui relator tema que merece ser preliminamente discutido o argumento da empresa era de que o processo provisório e temporário justificaria o cálculo de uma tusta diferente a SRT pela nota técnica 45 de 2010 apresentou com base nos argumentos técnicos e econômicos a recomendação de que o pleito não fosse acatado até porque isso estava no meu voto anterior também agora com o argumento meu com base nas informações que constam da nota técnica quatro meses não justificaria o cálculo de uma nova tusta contudo, logo depois disso tivemos conhecimento de que a LT ficaria para dezembro de 2012 o que torna não desprezível o prazo entre a antecipação da UHE e a entrada em operação da LT em outras palavras naquele voto ainda que de maneira naquele é esse mesmo ainda que de maneira muito simples o que altera é só a data já continha argumento para sustentar o antigo novo pedido o novo antigo pedido mas sem a menor pretensão quanto a consistência jurídica processual do tema agora consolidado pela procuradoria bom, agora eu vou passar lá para o item 50 porque daqui em diante eu apresento os argumentos para o cálculo da aplicação de uma turste de uma nova turste enquanto se utilizar a rede provisória e os argumentos são de que a a rede para a qual foi calculada aquela turste ela não está ainda disponível só vai ficar disponível a partir de dezembro se tudo correr bem na obra portanto, mesmo que tenha uma resolução para ela calculada no caso da resolução 561 de 2007 eu acho que a mesma não deveria ser aplicada enquanto a linha definitiva não estiver em operação comercial e além disso aí são os argumentos mais de natureza econômica é que as instalações provisórias só estão disponíveis por causa de investimentos feitos pela própria usina no caso Santo Antônio aí recomeço lá no item 51 ademais a procuradoria geral destaca no item 50 de seu parecer aí no parecer antigo elemento importante da lei de 98795 que é seu artigo 13 segundo tal artigo as tarifas podem ser diferenciadas em função das características técnicas e dos custos específicos provenientes do atendimento aos distintos segmentos de usuários embora, novamente a turste estabilizada tenha sido calculada para um sistema que não se conhecia com precisão com toda certeza ela não era a LT provisória com características técnicas muito distintas daquela que foi contratada a partir disso a procuradoria afirma que com base em tal previsão legal que inclui dispositivo da lei 942796 admite que desde que atendidos critérios objetivos sejam estabelecidos tarifas diferenciadas aos usuários que se encontram em situação distinta situação distinta no caso consiste na conexão via rede provisória muito diferente daquela contratada no mais novo parecer agora no 101 de 2002 a procuradoria também analisa o mérito da questão e diz a procuradoria outro aspecto que deve ser sopesado no julgamento do pleito em questão é que em decorrência do atraso na entrada de operação do sistema de transmissão definitivo a UHA Santo Antônio deverá sofrer uma limitação no seu must até que é referido o completo de transmissão seja concluído o fato é que a disponibilidade de geração da UHA estará limitada a capacidade da LT provisória de 230 KV daí decorre que seria crível cogitarmos que a UHA Santo Antônio pague uma tarifa proporcional ao seu must até que ocorra a entrada em operação definitiva do sistema de transmissão aqui eu entendi uma coisa do ponto de vista técnico esse proporcional ao seu efetivo must não está correto porque a TUSTA ela deve ser calculada com um sinal locacional o que deve refletir no pagamento na despesa é essa tarifa calculada vezes o must que vai ser a energia que vai ser injetada na rede conclui em seguida a procuradoria pelo acolhimento do pleito tem razão a procuradoria e digo mais se a empresa nada fizesse para se interligar ou sim estaria cumprindo o contrato de concessão mas o jogo era de perde e perde perde a empresa a empresa que não comercializaria a energia a energia alivimento ninguém tem dúvida que a empresa com tudo que fez fez para obter receita que não comercializaria a energia alivimento antes do início do CCAR o consumidor que não teria essa energia que impede que mais termoelétricas que impede que mais termoelétricas sejam acionadas no sim ou seja a entrada de nova geração hidrelétrica impede o despacho de mais termoelétrico e o próprio sistema interligado pelas razões pelas mesmas razões do consumidor ou seja ganha a empresa ganha o consumidor e ganha o próprio sistema interligado é verdade que é uma resolução da ANEL que estabelece as tarifas para as usinas do Rio Madeira mas essa resolução já destacada nesse voto não seria descumprida pois as tarifas que ali constam não foram calculadas para um sistema de transmissão provisório mas para um sistema de transmissão que sequer encontra-se disponível por razões que a ANEL bem conhece ou seja até a ANEL ganharia uma vez que a medida além de não ferir suas normas não inibiria iniciativas proativas na direção de superar os atrais na construção de LTs que em geral resultam em enormes custos para o sistema como um todo eu não poderia entender de forma diferente quando a ANEL em 2007 decidiu por estabelecer a TUR estabelecida o fez por considerar também os conceitos e os métodos extraídos da nota técnica 32-2007 da SRT sobretudo em seus itens 31-40-42-77-79 esses conceitos e métodos procuram deixar claro de que maneira será determinada a TUR estabilizada e fica evidente que o valor do investimento que pode ser maior ou menor dependendo do tipo de equipamento na rede configuração distância a percorrer etc fica evidente também na linha A do item 42 que o sistema é construído de forma que não exista restrição à capacidade de um gerador entregar sua potência máxima ao sistema está na nota técnica assim a transmissão deve necessariamente ser dimensionada para a capacidade máxima diz mais a nota técnica no seu item 77 a receita de transmissão só pode ser obtida com base nos investimentos planejados para os próximos 10 anos daí a TUR estaria estabilizada sendo estas informações retiradas do documento oficial do poder concedendo o PDE aprovado pelo MME essas instruções ou seja que estão nessa nota técnica aliás não foi feita só para esse caso já teve várias leilões com tarifa estabilizada valem para qualquer sistema de transmissão e não apenas o das usinas do Rio Madeira a localização da planta influencia na TUR mas também os investimentos e as condições de atendimento dos acessantes se fosse diferente isso necessariamente deveria fazer parte do edital pois a motorização de qualquer usina e a integralização de sua energia assegurada são afetadas pelas condições de integração da usina à rede que por sua vez afeta as condições de comercialização e nesse contexto a oferta a ser feita em um leilão passo então para o dispositivo de voto diante do exposto que consta do processo 48.500 0.007 8.6 2011 11 voto por conhecer e no mérito catar parcialmente o pedido de reconsideração interposto pela Santo Antônio NGSA em face do despacho 4.824 2011 no sentido de que aqui o item 1 já muda em lugar de seja aplicada a tarifa que constará da nota técnica técnica a determinação a determinação é de que a SRT calcule uma nova tuste a ser aplicada ao HS Santo Antônio que vigorará durante o período de uso da LT provisória ou seja até a entrada de operação da LT definitiva do jeito que estava aqui essa é uma tarifa que consta de uma nota técnica e não de qualquer resolução nem de qualquer método e eu não sei se foi discutido tecnicamente como essa tarifa foi calculada então o ideal é que seja recalculada e trazida novamente para a diretoria que deve aprovar essa tarifa que foi calculada dois aí daqui o must de aplicação deve ser limitado a disponibilidade da LT provisória até a entrada de operação da LT definitiva ou até 1º de 12 de 2012 o que acontecer primeiro porque 1º de 12 de 2012 é a data de validade do CCAR 1º de 12 de 2012 esse AR vale lá na frente não será devido o preço de acesso ao sistema de transmissão na hipótese da unidade geradora aqui continua igualzinho ao despacho foi objeto de relatoria do Dr. Julião mas vou repetir não será devido o preço de acesso ao sistema de transmissão na hipótese da unidade geradora estar em operação em teste sem utilizar o sistema de transmissão não será devido o preço de acesso ao sistema de transmissão na hipótese da unidade geradora para a realização de seus testes utilizar para a realização de seus testes a instalação de transmissão também é teste e 5º respeitado o disposto no item 2 o montante de uso do sistema de transmissão deve ser calculado na proporção do número de unidade geradora que entra em operação comercial é o voto ok, discussão bom, aqui Dr. Edvaldo eu fico só com uma dúvida sobre essa questão ainda que não que a procuradoria entenda que não se caracteriza coisa julgada é só importante ter presente o seguinte quando isso foi decidido lá no despacho 13 é 13,99 no voto está indicado 13,99 quando foi decidido lá no despacho 13,99 já se sabia que haveria uma conexão provisória lá tem até uma previsão está lá no voto no item 5 do voto lá está dito de acordo com tal entendimento a tuxa será aplicada ao H.S. Antônio então somente aquela estabelecida na resolução 561 que é que estabilizou a tuxa por 10 anos a partir de 1º de janeiro de 2012 não havendo necessidade de alteração em função da conexão provisória ou da antecipação de data de entrar em operação comercial em teste de entrar em operação em teste ou comercial então já se sabia lá que haveria uma conexão provisória o que houve de diferença então somente a duração do atraso que passou a ser maior não sei se isso justifica a reabertura do caso mas não a gente não precisa se apegar a isso é importante só ter presente isso que quando nós decidimos isso já por duas vezes a gente entendeu que olha o fato de haver uma conexão distinta da inicial não significa que se deva recalcular a tuxa tem diversos parâmetros que devem ser considerados para se calcular uma tuxa e quando um deles se altera não se faz o cálculo com base na alteração de apenas um faz-se um cálculo com base em todos no momento em que você vai fazer o cálculo de uma nova tuxa segundo cálculos da área técnica se isso fosse fazer um cálculo de tuxa para Santo Antônio hoje considerando a conexão provisória o valor seria maior então por isso é a tuxa estabilizada o que nós não podemos fazer é pegar a alteração de um parâmetro e utilizar esse novo parâmetro e todos os outros antigos isso a gente não tem como fazer então a gente fabrica uma tuxa sem nenhum embasamento técnico então somente porque ela vai reduzir então eu continuo entendendo e o senhor no item 2 daquele voto o senhor lá diz o ponto de conexão é um dos parâmetros dentre outros tantos aí tem lá ciclo tarifário evolução da rede custo capital das transmissoras vida útil dos equipamentos murcho da usina o outro de volta listou todos os parâmetros então como foi alterado um a gente tem que mantê-lo a tuxa estabilizada é para isso manter a tuxa não dá para mais uma vez pegar esse que foi alterado e manter os demais eu entendo que a gente não conseguiu se desvencilhar do que está posto lá no despacho 1399 do que está posto no voto condutor quanto a essa questão de agregar benefício é inegável isso é inegável que a antecipação da usina Santo Antônio agrega benefício ao sistema mas a gente não tem como fazer uma análise de custo-benefício nesse caso porque a análise de custo-benefício é feita para a gente saber quais são os custos-benefícios do nosso ato o nosso ato não traz benefício nenhum ao sistema Santo Antônio já antecipou a usina a gente não tem como fazer a análise de impacto regulatório no caso desse como ele já antecipa a usina com essa decisão de que seria a tuxa estabilizada hoje a gente não tem como avaliar benefício do nosso ato nosso ato só tem um benefício que ele é focado ele reduz uma tuxa ele agrega benefício para o sistema o nosso ato não porque já houve a construção a usina Santo Antônio já tomou essa decisão e imagino que tomando essa decisão como ele já tinha uma sinalização nossa no despacho 1399 de que não haveria tuxa diferenciado eles tomaram essa decisão porque tem com isso uma antecipação de receita que deve justificar essa antecipação mas não a gente não tem como fazer essa análise de impacto regulatório uma análise econômica uma análise de incentivo porque já foi feito aquilo que a gente deveria incentivar caso calculássemos uma tuxa diferenciada aí sim para estimular que o agente pudesse então se antecipar e trazer os benefícios para o sistema isso já aconteceu aqui e por último essa percepção em relação a tuxa quando o senhor menciona que a SRT calcule e que essa tuxa que a SRT calcular a gente vai homologar aí fica a dúvida e se ela calcular um valor maior se ela atualizar todos os parâmetros ela já fez isso e o valor é maior a gente aplica mesmo assim quer dizer a gente vai dar pedra em vez de pão a gente vai dar seria uma decisão contrária que foi o pedido porque se ficar aberto olha calcule a tuxa a gente já sabe que é maior então por isso justamente por isso é que a tuxa é estabilizada mudou um parâmetro sim mudaram todos e a gente não pode recalcular se não leva a uma situação maior ou pior por isso ela é estabilizada e no caso que a gente discutiu na reunião anterior e ficou claro ela é estabilizada a partir de 2012 se o agente entrasse para antes de 2012 se ele entrasse em 2011 aí caberia uma tuxa específica no voto 399 disse que não que basta antecipar mas eu acho que caberia porque a resolução obrigatória não abrangeria aquela situação mas no caso concreto não vejo como a minha primeira dúvida era essa ou seja se tomar a decisão acompanhando o relator aqui quer dizer o seguinte se o valor então calculando que a SRT passou para todos os diretores para conhecimento até esse cálculo mais atualizado desse valor que de fato sinaliza um valor mais alto do que o valor estabilizado mas não vai ter alternativa vai ter que ser aplicado é esse valor é isso não sei eu não conheço a nota técnica da SRT conheço um e-mail que foi mandado ao Ricardo Brandão hoje recebi cópia dizendo que se for recalculada uma nova tuste para o sistema provisório essa tuste seria maior eu não sei como é que isso vai ser justificado tecnicamente então por isso que eu falo só não eu quero saber assim se a gente acompanha o seu voto ou seja o seu voto vai ser o seguinte nós aprovamos a possibilidade de calcular a tuste agora calcula esse valor e esse valor vai ter que ser aplicado ou seja não tem alternativa para a empresa escolher é isso eu não tenho como eu fixar a tuste eu não tenho como eu fixar a tuste calcula a tuste traz para a diretoria vai discutir tecnicamente se essa tuste que vai ser calculada ela é ou não tecnicamente defensável a SRT tem total condições de mostrar se isso vai ser tecnicamente defensável agora doutor Julião a tuste pelo que eu sei eu não me lembro dos detalhes mas lá em 2007 quando se pediu uma tuste estabilizada para todos os leilões a Santo Antônio em geral acho que não foi nem o primeiro era estabilizada para dizer olha nos primeiros 10 anos ela não se altera ou seja mas a tuste calculada para aqueles equipamentos para cá ela foi calculada não era qualquer tuste a discussão aqui é uma tuste para um sistema provisório que não aquele então ela só é parecida com aquilo mas não é isso não é exatamente a mesma coisa a tuste estabilizada é estabilizada por 10 anos tanto é que anualmente a SRT calcula uma tuste para aquele ponto e coincidentemente nesses outros anos tem sido bem diferente daquela calculada lá atrás mas continua aplicando aquela que foi calculada portanto ninguém está querendo que não aplique aquela nem que ah mudou só um parâmetro não a tuste estabilizada não era para recalcular toda vez que estabilizada era para que ela não fosse recalculada você tem razão quando mudasse o parâmetro mas não é o caso aqui o parâmetro é a linha não existe é isso o parâmetro é a linha aquela para que ela foi calculada não existe é simplesmente então não é um parâmetro qualquer aí no mais isso é o fundamental aqui na na discussão a pergunta do Nelson eu já respondi eu acho eu não tenho existe uma tuste calculada que hoje é bem menor está numa nota técnica aquela que dá 11 e alguma coisa mas de fato essa de 11 e alguma coisa foi calculada para a linha de transmissão definitiva também para a linha de transmissão definitiva e agora nós estamos tratando de uma provisória se a SRT consegue sustentar que a tuste para a linha de transmissão provisória em 230 KV com investimento feito pelo empreendedor ela é maior que sustento a diretoria aprova analisa mas não sou eu aliás acho que nem sou eu mas o relator você que tem trazido para cá porque eu acho que é outro processo mas é isso a gente não pode fazer isso a gente não pode fixar uma tuste maior até porque se a gente fizesse isso a gente levaria uma a gente daria não da forma como foi colocado no voto leva isso leva isso mas a gente não pode fazer isso porque a gente está é reformatio impédios sem justificativa para tanto até a intenção do voto não é piorar sim claro se não fazer esse esforço todo mas assim levaria isso mas isso aqui eu confido permite só só uma parte na verdade é para esclarecimento de alguma posição é esclarecimento porque na verdade nós não temos conhecimento dessa desse meio da área técnica mas pelo que foi mencionado pelo eminente diretor Julião não está sendo alterado apenas um dos parâmetros que foram considerados na resolução 561 que seria o ponto de conexão mas sim o nível de tensão e o nível de investimentos que foram considerados lá atrás para remunerar aquela quantidade mas não mas ainda assim a gente não pode só alterar esses que o advogado menciona a gente teria que olhar tudo e aí olhando tudo a área técnica chegou um valor maior faz sentido aplicar o valor maior? não aplica-se a TUSH estabilizada aí eu continuo e aqui o senhor menciona o item 5 do voto do lado do espaço 399 o senhor menciona o valor da TUSH não haver necessidade de alteração em função da conexão provisória e a provisória porque a linha não está pronta porque a linha não existe ou na antecipação de entrar em operação em teste comercial eu continuo e quando eu fiz o meu voto eu segui essa mesma linha de raciocínio então eu continuo entendendo que a gente não tem que alterar a TUSH nem para mais nem para menos pois é mas eu também fiquei com essa dúvida porque o que eu entendi que o toda a lógica do voto do doutor Edivaldo é de que a linha não está pronta não foi disponibilizada então a TUSH para aquela linha ela não deveria prevalecer e tem um sistema provisório alternativo que está sendo utilizado talvez coubesse aplicar calcular uma TUSH sob medida para esse sistema alternativo em essência foi isso pelo que eu entendi então o que nós estamos dizendo é o seguinte não há como calcular a linha do voto do Edivaldo não há como permanecer com essa TUSH estabilizada porque a instalação não ficou pronta não está sendo utilizado não foi disponibilizado em tempo então essa outra alternativa então eu afasto a aplicação da TUSH estabilizada e aplico a outra aí eu entro exatamente no ponto que o doutor Nelson colocou o doutor João também já comentou bem não é não pode ser no meu modo de ver é uma opção do investidor olha se for mais vantajosa essa alternativa eu quero essa então eu acho que tem que ser uma questão mais conceitual quer dizer agora se a TUSH será do valor A, B, C, D aí é uma questão de calcular verificar conferir enfim aprovar esse valor não é isso? agora se ele resultar maior eu estou entendendo que a lógica do voto do doutor Edivaldo é eu precisaria aplicar eu estou afastando a aplicação da TUSH estabilizada porque aquela instalação não foi disponibilizada portanto não há porque remunerar uma instalação ou pagar pelo uso de uma instalação que não foi disponibilizada e nem está se pagando rápido aquela instalação porque ela não entrou em operação então eu estou saindo dessa condição e pagando o uso de uma instalação sob medida agora se é razoável se é coerente que ela seja uma TUSH maior ou menor bem aí tem que fazer o cálculo Edivaldo mas eu não sei se essa questão não compreendi qual é o seu pensamento a respeito se ela se prevalecer se essa TUSH para a instalação alternativa resultar um valor maior você entende que deveria aplicá-la o meu voto eu não tenho como arbitrar a empresa até pede para arbitrar a TUSH de Samuel que é naquela mesma região e é 8 reais por quilowatt que dá em torno de 13 14 por megawatt hora por aí contra os 20 não sei quanto que é hoje a estabilizada eu não tenho como arbitrar eu não sei se é adequado fazer isso quem é que calcula isso é a SRT nesse meio que eu conheci hoje a SRT diz olha se for calcular o valor da maior eu não entendi para mim claro eu não vi não sei como foi feito a conta a única maneira era se considerasse um empreendimento de 200 que haver com toda a restrição e com o investimento da rede definitiva e é por isso que ela tem que calcular tem que olhar eu não sei como isso foi feito a empresa também não conhece então tem que conhecer mas eu não tenho como arbitrar eu tinha arbitrado o valor da nota técnica que esse sim foi calculado pela SRT se tivesse hoje seria a TUS que seria aplicada para uma nova usina que entrasse naquele ponto e também diz quanto é a diferença entre o que a empresa pagaria e o consumidor ter o benefício porque a TUS aplicada seria menor se ela serve para isso então esse valor também é razoável mas a SRT diz olha esse valor ele foi calculado também com a linha definitiva e não com a linha provisória entendeu então aquele que foi calculado em julho passado com a linha definitiva deu 11 é isso que eu estou dizendo o cálculo estabilizado é 17 isso em reais por quilowatt aí agora aparece um com 230 que dá maior então eu não sei esse número a SRT tem que apresentar tem que sustentar mas tem que ser calculado por alguém bom Nelson eu só quero registrar também que eu desconheço essa informação do novo valor eu abro agora o e-mail e me deparo aqui com o e-mail encaminhado pelos preintendentes SRT às 9h57 da manhã então desconheço não tenho elementos para tratar desse valor nessa discussão mas o que chama atenção aqui fazendo eco ao que coloca o diretor Edvaldo foge ao senso comum que uma conexão em 230 KV com nível de investimento todo custeado pelo empreendedor seja mais caro do que da conexão definitiva e mais alta tensão e com equipamentos muito mais robustos então acho que esse cálculo se é que ele existe ele deve ser colocado em nota técnica e submetido a todo o escrutínio tanto do agente interessado como da diretoria colegiada mas a princípio me choca um pouco essa informação posso dizer que foge ao senso comum algo desse tipo como é que uma conexão em 230 KV é mais onerosa do que a conexão definitiva bom é só um pouco para mim não foge não viu André na verdade você mudou todo o inferencial você não tem a linha definitiva se você conectar aquilo lá o sinal é locacional então tem uma restrição da transmissão e houve uma modificação da motorização das usinhas antecipar a entrada de carga você tem uma carga muito maior para entrar naquele ponto de conexão com limitação do sistema de transmissão então não sei eu não fiz as contas aí não enfim eu sou longe de ter capaz de fazer isso mas não foge lógica não nessa carga é proporcional ao que a linha cabe pode transmitir sim você está tirando toda a capacidade dela isso mas aqui doutor Nel só uma observação para a gente não fazer confusão e ter clareza a TUSTE que se pede diferente da estabilizada ela não remunera só o ponto de conexão ela remunera o sistema todo a conexão é um dos parâmetros mas tem vários outros porque o que se remunera mais ou menos é que estamos falando de TUSTE não estamos falando de pagamento do CCT não é a TUSTE então ela remunera o sistema todo e a conexão dos parâmetros por isso que eu menciono que alterou-se um dos parâmetros tem que se trazer para a nova realidade considerando todos os parâmetros e não um só Julião você respondeu a pergunta que eu faria com os demais parâmetros que devem ser remunerados continuam iguais o resto da rede e só mudou o investimento nos R$ 130 não continuam iguais doutor Divaldo é esse que é o ponto não o restante da rede que deve ser remunerada é a mesma está tudo lá a rede não é só aquela rede não é só o ponto é o resto da rede continua igual concorda? de 2001 igual de 2007 não continua doutor Divaldo por isso que a gente faz atualização não não é isso a energia vai ser escoada por uma determinada rede se não for isso então o cálculo está completamente errado porque a única justificativa é só agora a rede que deveria ser escoada a energia além da linha principal o resto também não foi construído que eu saiba o que não foi construído foi só a conexão direta da rede com o Araraquara todo o resto já está disponível então é tudo igual a única coisa que muda do cálculo é que a conexão provisória é a 230KV com o empreendimento feito pelo próprio empresário etc etc aliás o E-mail o que mudou mudou isso quatro parâmetros que mudou continuo com o seu voto aqui na tela o voto anterior aí tem vários parâmetros que o senhor menciona um deles custos de OEM das futuras transmissoras isso mudou de 2007 para cá mudou então o que eu menciono mudaram os parâmetros não mudou só esse não tudo bem essa aí tem que explicar eu não sei mas eu acho que independente disso eu acho que a gente coloca um risco é na questão até do modelo que se desenhou no Brasil para a questão desse tipo de empreendimento quando o Divaldo até explicou quando ele começou a ler a questão do voto aqui até o primeiro doze até o primeiro doze por que até o primeiro doze se a linha não vai entrar já sabe isso que vai até atrasar mais do que isso e não fica por mais tempo exatamente você colocou CCAR mas por que então não CCAR não seria o caso também de abranger aqui o seguinte se atrasar a linha e não tiver capacidade de transmissão das máquinas de acordo com o cronograma de entrada o que vai acontecer nós vamos ter que pagar pela energia porque mesmo não transmitindo está certo então por que a gente não proroga isso aqui também e limita isso aí também que dá o efeito para o consumidor porque isso foi um sinal claro que se colocou nesses leilões que a gente chama de estruturante para dar uma segurança para o agente que está ali investindo para dizer tá bom como tem uma dificuldade de construir essa linha se não entrar você vai ter a garantia da sua receita no caso de não entrar isso então é um conjunto todo e para isso se definiu uma tarifa também de transmissão estabilizada que também dá esse mesmo sentido da garantia para o investidor ou seja que ele tenha todos os parâmetros de sambão não é o que a gente faz e nós estamos mudando isso por isso que eu acho que é ruim para o investidor pois é Nelson mas eu entendo mas assim aquele princípio que claro você estabelece a TUS estabiliza a TUS para dar essa estabilidade para o investidor mas para uma instalação que foi disponibilizada não sei ele é calculado o seguinte quando você calcula por exemplo tem algumas que calculam até que você calcula por um período que está previsto entrar que às vezes pode não ter o sistema de transmissão agora calcula para a estrutura que você tem lá já que você tem um cronograma de entrada das máquinas diferenciado vai entrar um primeiro um primeiro bipólio vai entrar um outro e tem todo um cronograma agora não sei como é que é calculado isso o fato é que vai dar essa segurança e dar essa estabilidade não, não isso eu entendo mas estou dizendo nesse caso assim conceitualmente o que me sensibiliza é porque o fato do investidor ter solicitado uma antecipação que foi autorizado foi alterado o contrato no sentido de recepcionar esse pleito e ele ter que fazer um investimento para ter uma uma conexão alternativa já que o outro não entrou mas aí é que volta aquele ponto quer dizer se é isso for a regra então eles olha para essa situação não vale a TUS estabilizada mas aí precisaria ser para o bem e para o mal o que não pode é uma escolha de escolher a tarifa mais vantajosa nesse caso por isso que eu voltei ao ponto também não tenho conhecimento técnico para saber o que leva a uma TUS maior nessa situação mas vamos dizer que leva a uma TUS maior aí nós estamos fazendo nessa situação não se aplica a TUS estabilizada mas se não se aplica se aplica a outra e a outra deve prevalecer em qualquer hipótese eu acho que é isso eu concordo eu estou dizendo assim isso faz parte do sinal em termos de estabilidade não estou estabilizando de uma maneira plena ela é estabilizada em certa circunstância agora se houver uma situação como houve de antecipação da entrada de algumas unidades geradoras e ter que fazer um investimento alternativo porque a rede não ficou pronta bem aí não se aplica aquela se aplica a outra é o que o Julião falou outros parâmetros inclusive alteraram porque quando calculamos a TUS lá em 2007 certamente hoje outros se for recalcular com a nova configuração teria que recalcular de uma maneira plena não pode estabilizar um conjunto de regras e não estabilizar outro conjunto aí eu no meu modo de ver teria que recalcular de uma maneira plena se for o caso e aí não vale a TUS estabilizada para essa situação tanto aí parece que faz mais sentido mas aí eu entendo que tem que afastar a TUS estabilizada por essa razão e calcular uma outra TUS doutor Romeu só lembrando aqui que são vários os parâmetros a conexão é um deles aí nessa linha a gente sempre que houver essa alteração de parâmetros a gente teria que afastar a TUS porque a conexão não é um parâmetro diferenciado ou especial em relação a todos os demais não por isso que eu concordo com o doutor Nelson a TUS é plena estabilizada é plena porque por que que a gente vai calcular uma outra TUS em razão da alteração de um parâmetro e não calcular em razão da alteração de outro mas e o fato da instalação não ter sido concluída disponibilizada é um parâmetro assim como pode ter alteração no curso da transmissora é outro parâmetro esse é um parâmetro para cálculo e mais uma vez o cálculo da TUS da remuneração do sistema todo e não da conexão tão somente então por isso que eu continuo concordando com o voto anterior do doutor Edvaldo quando ele falou o fato de ter uma conexão provisória não significa que você afaste a TUS que foi estabilizada e aí no meu voto anterior que é o voto do qual se pede reconsideração tem lá a observação seguinte quando se fez o cálculo dessa TUS não se sabia exatamente qual seria a dimensão daquela conexão não se sabia não tinha precisão quanto àquilo e aí calcula-se uma TUS estabilizada justamente para o empreendedor ter segurança do seu custo de transmissão e com isso fazer um lance sem esse risco mas o fato de não ter a instalação você entende que é apenas um parâmetro não é uma coisa essencial para se parar você entende que é apenas um parâmetro mesmo que não exista a instalação que foi de alguma maneira estabelecido lá o valor para remunerar aquela instalação ela não existindo é apenas um parâmetro eu não devo deixar de calcular a TUS mesmo não tendo a instalação disponibilizada é isso? isso não é Julião mas o senhor só responde a pergunta do doutor Romeu não sei o que estou dizendo isso a SRT disse em duas oportunidades o doutor Edivaldo disse no despacho 1399 e aí eu também segui o mesmo entendimento no despacho do qual se pede a consideração mas não é o que eu inventei não mas é o que eu entendo eu quando disse eu estava claro no fundo eu disse olha por causa de 3, 4 meses não faz sentido recalcular uma nova TUS é um parâmetro sim Romeu mas é um parâmetro que custou 10 bilhões contra um outro de 50, 60 milhões essa é a diferença é uma linha de interesse exclusivo que sai da usina até Araraquara que custa 8, 10 bilhões será que não faz diferença quando comparado com um sistema de 230 KV de 100 milhões é isso que a SRT tem que mostrar eu não tenho como calcular é a SRT que tem que calcular se isso resulta em uma TUS maior e o sistema mostra isso paciência mas de fato é um parâmetro mas é um parâmetro de 10 bilhões Diego Edvaldo eu não concordo com o final da sua frase paciência paciência não é importante a gente ter presente a condição fática nós estamos num momento atual de escassez de hidráulico o bloco hidráulico ele é necessário para o sistema sempre é mas ainda mais agora num período onde estamos todos acompanhando a elevação do PLD e nós aqui como agentes reguladores nós trabalhamos com estímulos regulatórios se tem um agente que antecipa uma usina não lhe é disponibilizado o sistema de transmissão e ele por iniciativa própria faz uma conexão de uma maneira provisória muito mais frágil do que a maneira a forma permanente de forma a trazer esse bloco hidráulico para o sistema e a gente dá um sinal tarifário que viabilize essa conexão então a gente está criando uma barreira de entrada e o sinal regulatório me parece que não é o melhor a ser seguido nesse caso é importante também cotejar com esse cenário agora Edivaldo a minha outra dúvida é o seguinte eu entendi assim talvez a gente tenha que revisitar e deixar isso mais claro nos próximos editais em que medida essa estabilidade da TUST é plena é absoluta ou ela pode ser porque eu acho que aí é que tem que colocar nessa talvez no próprio edital de maneira clara essa questão é um aperfeiçoamento que se couber devemos fazer nos próximos Romero como ficaria a estabilidade no caso de a linha por exemplo não entrar esse ponto que você colocou que me sensibiliza o fato de não ter uma instalação como disse o doutor João mas é apenas um dos parâmetros bem se é isso é isso coloca de uma maneira clara agora uma outra coisa Edivaldo aí mais do encaminhamento eu sei que é um assunto que você já dedicou bastante tempo a ele e certamente se sente em condições de digamos assim de de se posicionar em forma definitiva aqui como já está fazendo mas quer me parecer que essa decisão só faz sentido se tiver a tuxa associada quer dizer quero dizer o seguinte se nós não tivermos o valor dela calculada dizer olha então vamos dizer que nós vamos decidir por uma tuxa específica mas é qual tuxa é a tuxa x né porque se deliberarmos aqui aí vai ficar essa interrogação e qual é o valor né dessa tuxa alternativa ah não vai ser maior e doutor Julião tem o entendimento que se for maior não poderia aplicar é isso que eu entendi que você colocou doutor Julião na verdade meu entendimento é de que não aplica nem para um lado nem para o outro vamos dizer que se for maior não deve se aplicar porque primeiro porque está estabilizado segundo porque toda a fundamentação que é feita é no sentido de levar uma redução então não há fundamentação para se levar um aumento mas mais uma vez o que eu entendo é que ela está estabilizada agora aumentar é o pior dos cenários você não tem uma fundamentação não tem razão o que mencionou o doutor André por exemplo de que a gente tem um aumento hidráulico difícil tudo isso eu concordo a observação que eu faço é que a gente deveria ter tratado antes dessa antecipação ou a gente tomou antecipação sabendo que a turma estava estabilizada tinha até um voto nesse sentido esclarecendo que ela era estabilizada independentemente da conexão tinha um voto nesse sentido então acho que nesse caso não se coloca esse tipo de análise embora a gente tenha que ter isso presente mas aqui mais uma vez está estabilizado o segundo cenário seria reduzir não sei como porque os parâmetros todos tem que ser atualizados agora o terceiro cenário é inviável aumentar não tem indicativa nenhuma para isso não eu entendo por isso que eu estou perguntando claro que a lógica do seu ponto de vista do agente se ele fez o pleito é na expectativa de ter uma turste menor mas a mim eu estou pouco preocupado com isso eu quero dizer o seguinte na verdade ou a regra ou a tal estabilidade lá da turste é plena ou não é plena então se ela não é plena ela deve ser afastada em alguma circunstância e prevalece uma outra bem porque se não a regra só vale aí ele vai fazer a escolha quer dizer ele escolhe a estabilizada ou escolhe a menor bem parece que aí no meu modo de ver não é essa pelo menos a minha sensibilidade é para saber se a estabilidade é assim tão absoluta que não permite não flexibiliza essa situação específica porque se flexibilizar eu afasto a estabilidade e aplico uma outra a outra a que for apurada bem se foge ao senso comum essa questão isso aí tudo bem isso vai ser feito o cálculo vai ter mas quer me parecer que a que eu estava falando para o doutor Edivaldo é que a decisão parece que faz sentido se eu tiver uma decisão completa quer dizer eu aplico uma outra e a outra é do tamanho X quando o doutor Edivaldo na proposta original ele já traz o valor não é isso? por que abriu-se mão desse encaminhamento original o problema aqui a SRT me disse que essa tuste aí que está no voto original ela foi calculada seria a tuste de hoje com o sistema definitivo com o sinal locacional mas sistema definitivo seja aquele com a rede definitiva e logo também não faria sentido porque seria apenas um número diferente entendeu? aí não não faz sentido eu acho que eu não aguento mais esse processo essa resta da discussão de agora em diante seria mais desgastante ainda porque vocês viram que eu teria enorme dificuldade de aceitar um valor como esse do e-mail calculado que aumenta entendeu? portanto seria uma coisa muito desgastante para mim mas eu acho que até para todo mundo é melhor que se tem um número porque passa por escrutínio inclusive do empreendedor talvez embora eu não quisesse acho que não tenho não tenho outra saída eu só peço é que a SRT seja lá qual for o número seja lá como for calculado que faça rápido né e que tenha a rede de vida justificativa que eu confesso que eu não aguento mais esse caso que é para pelo menos me livrar dele o mais rápido possível isso sendo bem sincero então eu mais uma vez retiro da pauta e da vez da próxima vez eu só pretendo explicar só mais ou menos como é que a SRT fez a conta quer eu acredito e quer eu não acredito na conta da SRT então eu retiro de pauta novamente